Fala galera, beleza? Rafa na Reinfort e voltamos com o Reinfort Games no Reinworld. Galera, hoje eu vou focar em quê? Em completar essa missão? O covil, isso! Vamos atacar o covil de bandidos. Beleza? Temos alguns prisioneiros? Não, não tem prisioneiro. Estabilizamos lá, né? Tá desativado essa aqui. Tá, tá desativado. Fica só a interna por enquanto, que é melhor. O cultivo tá legal, tem bastante gente. A crise de comida nós passamos. O Shadow, ele tá procurando ali, né? Pra fazer os negócios. Tá, aqui vai ficar a plantação só de... Tintura, tá. Boa! O pessoal da plantação também. Depois tem só plantar... Tintura aí, pra... Conseguir terminar de pintar, né? E o pessoal aqui da... Oi, é uma festa? Vamos ver se é onde é a festa. Todo mundo tá convidado. Todo mundo ganha um boost de humor, boa. Tá, vamos fazer a missão lá. Vamos morrer de fogo? Não, vamos morrer porque tem bastante legumes. Aqui eu vou trocar... De árvore pra morango. Melhor. Ah, esse aqui é o puro gelo à noite, né? Beleza. Todo mundo de capacete. Todo mundo de capacete. Ah, eu acho que aqui vai fazer a armadura de fuzileiro ou lá na outra? Armadura, deixa eu ver. Não, fez armamento, tá. Ah, vou ter que fazer uma nova mesa, né? Uma introdução aqui. Produção. Aperte-o. 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 Bota aqui, mas aqui é para fazer, aqui as roupas comuns né, deixa eu olhar na posição assim, não muda alguma coisa, ah, aqui só muda mesmo, ah tá muda muito, tá muda, muda né Nogada não é mesmo, já se caucem também, não muda na, não é, tá bom, Cidadã, mas aqui tá, éjśćou, não é mesmo mesmo, já tchau, 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 tchau O que é isso? Vou botar conta aqui na missão do campo. 7 dias. Acho que está volvendo. Vou botar conta aqui na missão. Onde é reformado ele é? Aqui. Vou botar conta aqui. Beleza, tá. Beleza. Aí, eu refiz a... sem gente no momento. Caralho. Comida simples. ATTR. Comida boa. ATTR. É por isso que ele não está tendo comida aqui na bichosa. Aqui na bichosa. Há aqui. A bichosa. E aqui na bichosa. É daqui para o dia. Eu vou botar conta aqui. 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 Sim. Sim, sim. Eu vejo aqui Pera aí, quem é que tá sem ela? Ah, foi Ipa essa porra Todo mundo tá com a arma, tá? E vai limpar isso aí Opa Ah, não Não vale a pena Deixa eu ver aí tem Tá, nós vamos atacar aquela Tá, as pesquisas estão quase acabando galera Eu vou ter que pesquisar a fabricação de componentes depois Não vai ter escolha não E os outros aqui nós vamos pesquisando depois pra finalizar Tá Terminando as pesquisas básicas né Nós vamos atacá-la, tá? É É Eu acho que esse não Basta aqui também Ai, tem mais que tá É É Eu acho que tá na hora de eu meter bastante minuto, deixa eu ver o celular Rinoceronte, isso tudo é problemático, é bom mas eu pergunto A alpaca, não tem alpaca já, deixa eu ver como animais Preciso de um cavalo macho, um garanhão, deixa eu ver aqui se tem um garanhão coitido Esse aqui não vale a pena, eu tenho alpaca, vou pegar um alpaca, um macho, um machinho Não consegue, vamos ver o máximo Chocolate, comida vegana O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, os bichos fugiram por aqui Fecha aqui. Deixa eu rezar. Não fiz bom comer toda minha comida. Porra. Vamos lá. 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 Vocês usamos sempre. Os mesmos. Vão levar. Pelo menos alguns. uns cavalos se tiver alguma coisa que a gente vai enviar é isso aí os fundadores né vai ficar ela aqui para separar esse outro tipo de bicho bicho selvagem aqui minoceronte até que dava pra pegar eles são muito instáveis esse aqui não enxerrou e aí e aí e aí e aí é foda é foda é foda tem um minutinho vai já foi a equipe lá é foda é foda é foda é foda e aí Vamos atacar essa base e eu acho que já dá para estabilizar. Vamos soltar o deslocamento. Vamos atacar o deslocamento. Vamos atacar o deslocamento. Vamos atacar o deslocamento. Vamos atacar o deslocamento. Toma, toma São três Mico vai micar, são quatro Um foi Mais um Não deixa ela fugir não Droga, não era isso que eu queria Mas tudo bem Tá nem ferrando, tá louco Eu vim até aqui pra isso Tá, o penicam vem, carne seca Tá, vamo lá Já que tamo aqui Não, vai pra casa Não, nada de útil Aqui vai Vambora Volta pra casa Tá, vambora Vai repor esses bonecos tudo pra dentro lá, né? Não, nada de útil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Olha essa porra, mano. Porcaria é essa, mano. Se der certo, esse aqui vai ser bom. Não vai ter certo. A casa está quase limpa. Oia! 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 A PRCARIA DA LAMPADA! Vou colocar mais uma! Chegou alguém Caravana E a caravana chegou Tá bom, agora tá tudo certo Só boa guardar essas Bichos no lugar Tem uma massagem ali Tá, tem um tronco Cuidado Olha Social Talvez Talvez dá certo Isso, guarda esses bichos Morra Espagando por aí Vai do porto Vai Acaba Tem um cavalo ali também Tem um gorrinho aqui Tchau 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 artista bom carai, tá uma bosta eu acho que isso é mais de... não quero mais mano, pode ir vou trocar isso aqui pra... pra mim... milha não, milha tem um monte humm... e já... humm... Beleza, tá, transferir lá pra cima. Vou botar a árvore de cacau aqui também pra cima. Beleza, eu acho que é isso aí, né? Os animais vai ter bastante comida, eles não vão estragar. Melhor sobrar do que faltar, entendeu? Deixa o selvagem, apareceu um bicho diferente. Ó, os trombos foram embora. Pesquisa, beleza, pesquisa. Eu tenho que fazer componente avançado, senão não adianta. Vou precisar bastante disso. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Eita porra, peraí. Hum... 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 Vamos lá. 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 Muito obrigado. Falou. Feito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.